Oi, gente! Hoje é dia de estrogonofe de camarão. Eu vou ficar só olhando quem vai fazer é quem, quem? O chefe aqui, né? Eu já fiz a minha parte hoje, gente, que foi limpar o camarão. Então, agora é com ele. Eu só vou esperar para comer. Eu vou gravar aqui para vocês, tá bom? Bora! Bora lá, pessoal! Gente, tá escuro assim porque a gente não conseguiu gravar de dia. Eu queria fazer de dia, mas não deu. Então, vai agora mesmo. Então, camarão, milhozinho verde, porque para mim não pode faltar o milho. Aí a gente coloca também esse cogumelozinho, é invenção do meu marido, porque ele gosta de incrementar. Mas eu vou falar que fica espetacular, fica muito bom. Mas, assim, se não tiver, não precisa colocar, né? Super dá certo sem. O creme de leite, duas latinhas, o extrato de tomate e o alho. Gente, o chefe é super concentrado na cozinha. Então, a gente decidiu fazer assim, comigo narrando, porque além dele estar ali concentradinho, fazendo o que ele está fazendo, né? E ele também é encadinho, tímido. Então, a imagem já não tá muito boa, gente, né? Então, com o som ruim também fica difícil, né? Então, vamos lá. Aí ele tá cortando o cogumelozinho para ficar em pedacinhos menores. Mas isso daí vai do seu gosto, né, gente? Se você gosta do cogumelo também ou do tamanho que você quer colocar. Joga bastante alho nessa panela. Começa a dar uma douradinha. Quando ele estiver quase dourando, você vai jogar o camarão. Bastante alho para dourar na panela. Dá uma douradinha. Não doura muito, não. Sal a gosto do seu camarão. Você vai temperar de outra forma que você gosta. Quando começou a dourar, ele jogou o camarão na panela para refogar o camarão. Depois, ele acrescenta, gente, uma colherzinha de caldo de cebola, que a gente ama. Em tudo a gente coloca. E uma colherzinha de páprica, gente, porque também dá muita diferença. Nossa! Depois que a gente começou a cozinhar com temperinho, nossa, é outra vida. Dá uma mexidinha, mexe, 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 balaio. Acrescenta o cogumelo. Dá outra mexidinha para misturar o cogumelo com o camarão. E aí ele deixa um tempinho cozinhando em fogo médio. Aí você vai ver que vai soltar uma aguinha, tá vendo, gente, do camarão e do cogumelo. Não acrescentou água. Isso daí é do próprio camarão, que deixa ali cozinhando ele por uns minutinhos, gente. Depois de uns cinco minutinhos, se você ver que tá bem cozidinho, do ponto que você gosta, você vai acrescentar o extrato de tomate, né? Ele colocou duas colherzinhas. Ah, gente, aí tem um quilo de camarão. Foi comprado um quilo de camarão, mas sem cabeça, né? E sem a casca, todo limpinho. Então é menos de um quilo. Mas a quantidade que comprou foi um quilo. Aos pouquinho tá ganhando forma. Eu sei que vai ficar bom, porque você é o melhor. Você é o mestre da cozinha. Né? Agora é o meu mesmo. Não, passa uma 10. Gente, ai, eu tenho o melhor marido do mundo. Depois você vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. A segunda caixa é mais pra dar aquela finalizada. Se você gosta dele mais branquinho, com bastante caldo, você coloca mais creme de leite. As cascões devem ter ficado uns 700 gramas, 600. É. Depois o toque perfeito do milho verde. Ai, que pra mim é essencial. E tá prontinho, gente. Se você gosta também de um matinho, né? De um... Uma salsinha, um coentro, alguma coisa assim. Na tua comida você pode colocar. Fica gostoso também. Ai a gente não tinha, hein? E nem pensamos em colocar, mas enfim. Também dá um toque no... Na comida. E é isso. E aí? Não nos degustavam. Fez um bom trabalho? Eu acho que sim, né? Ah, eu tenho certeza. Gente, agora vamos jantar. Agora é só degustar essa maravilha. Prontinho. Meu chefe. Servido? Deixa o like.